Ela ganha uma conotação diferente, por quê? Porque as pessoas querem comparar, através dessas estatísticas nacionais, a violência que acontece aqui, do que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um outro tipo de violência, do que acontece, por exemplo, em São Paulo, que é um outro tipo de violência, ou no Ceará. Quer dizer, a violência no estado do Piauí só pode ser comparada com a própria violência que ocorre no estado do Piauí. A estatística tem que mostrar o avanço dos números da violência, da criminalidade. Como, por exemplo, nos últimos 15 anos, houve um aumento de quase 60% no número de homicídios por armas de fogo no estado do Piauí. 60% nos últimos 15 anos. E a população não cresceu nem 10%, se a gente for considerar a mesma época. E o caso aí, que envolve a empresária Tânia Alves, é porque esse espaço, o quintal da Tânia, é um espaço de convivência, não é? Marcado pelo encantamento, as pessoas gostam muito, é uma coisa simples, bem rústica. E mais que um bar ou uma churrascaria, mais que um ponto de encontro da turma da cultura piauiense, de muitas turmas de culturas diferentes também, um reflexo da noite em harmonia com a beleza da vida. As pessoas que mantêm esses estabelecimentos simples, não é? Que não são assim requintados, elas têm um gosto muito grande por viver, por alegrar os outros, por serem alegres, por serem felizes, por extravasar e demonstrar que são felizes. Então, é assim mesmo que nós gostaríamos de tratar esse espaço, embora eu não fosse quanto mais, mas conhecia, e sei que tem muita gente que concorda ou discorda, né? Não é problema, isso é normal. Agora, no meu ponto de vista, é um símbolo de congraçamento esse espaço. Não existe nenhum exagero nessa afirmação, é assim mesmo que eu gostaria que ficasse subentendido, dentro do que nós estamos colocando agora, esse espaço de alegria situado na zona subteresina, centro-sul, que é ali na área Leão, perto da Capelinha de Palha, né? É como se você estivesse entrando, estivesse entrando por um portal de magia boa. É um lugar que você gosta de ir, muita gente gostava de ir, como se estivesse adentrando um outro mundo, onde o que se permite é a sintonia absoluta com os sentimentos positivos, com as vibrações do tipo bem autoastral, bem autoastral mesmo. Manifestações de frequentadores demonstram isso. Eu estive dando uma olhada no que a imprensa escreveu, eu estive dando uma olhada em vários depoimentos de pessoas que eram amigas dessa senhora. Por exemplo, aqui eu tenho, colhi várias manifestações. Ivete Nogueira, frequentadora do estabelecimento, ela anotou que se trata de um ambiente muito agradável e com boa música de encher a alma e o coração. Samara Nogueira disse mais, ambiente cultural agradável, uma boa música, cerveja gelada e a panelada uma delícia. Outras pessoas me disseram que a dona Tânia gostava muito de ajudar outros, outras pessoas, pessoas simples, pessoas que precisavam de ajuda. Esse estabelecimento foi fundado e era dirigido por Tânia Alves, ela completaria, Paulo, no próximo dia 10 de outubro, 54 anos de idade. 54 anos de idade. O ambiente sempre buscou acomodar todos os seus frequentadores da melhor forma possível. Tudo feito com muita simplicidade, muita dedicação, é o que está, é o que permanecerá na memória dos seus frequentadores. Aquela pessoa, né? Porque na madrugada de 27 de junho, quarta-feira, que foi ontem, essa pessoa a quem estamos nos referindo, a dona Tânia, ela foi barbaramente assassinada. Barbaramente assassinada, diga-se de passagem, no estado que possui os menores indicadores de violência e criminalidade do Nordeste, onde praticamente todos os dias acontecem assassinatos bárbaros. É mais um assassinato na madrugada. Tânia estava se deslocando de carro, quando de repente surgem dois motoqueiros diante do automóvel. Eles pedem o celular. Neste ponto, os relatos se multiplicam. Há quem diga que um dos marginais já chegou atirando. Eu não acredito nesta versão, porque ele queria o celular. Outros afirmam que a empresária acelerou o carro, o que teria provocado a reação dos maus elementos. As autoridades policiais repetem o bordão. Não reaja contra assaltos. Deixe o bandido lhe depenar por inteiro. Ele está ali para matar ou para morrer. Veja bem, é só o que se diz. Não reaja aos assaltos. O bandido lhe depena por inteiro porque ele está ali para matar ou para morrer. Ele sabe disso e talvez esteja preparado para pagar o preço de sua criminalidade. Mas a vítima não precisa disso. A vítima não precisa morrer por conta de um simples assalto, por conta de um simples celular. Nós temos dito isso muitas vezes. Agora, o que eu acho aqui, com relação ao bordão das autoridades piauienses, muita disfarçatez. Na verdade, não era para ocorrer nessa profusão os assaltos aqui em Teresina, de celulares, de tênis, de roupa. Teve um caso de um cidadão que se dá comigo, lá de Autos, que ele gostava de pegar uma carona comigo e ficava bem ali, do lado de lá da ponte JK. JK. E vinha caminhando. Ele trabalha ali na região do Getúlio Vargas, do hospital. E aí, certa feita, levaram tudo desse rapaz. Deixaram o rapaz só de cueca e meia. Levaram tênis, calça, camisa, uma cachorra que ele tinha, que é aquela bolsa que a pessoa usa aqui para levar bujingangas e tudo. Levaram documentos, tudo. Tinha, parece que, uns 12 reais e também levaram. O celular, que era aquele lanterninha, também levaram. E ele ainda, porque estava com o celular lanterninha, ainda pegou dois tabefes, né? Ainda pegou dois tabefes. Quer dizer, isso aí é o tipo de situação. E poderia ter acontecido pior. Ainda bem que ele pegaram ele em cima da ponte, levaram para baixo da ponte e lá depenaram o rapaz. Lamentavelmente, é um fato triste na vida de qualquer pessoa. Deprimente na vida. Mas a gente também tem que dizer o seguinte, que não fizeram o pior com ele, com esse meu conhecido. Que foi o que aconteceu com a empresária Tânia Alves, de 53 anos. Ela foi morta nessa tentativa de assalto que aconteceu durante a madrugada de ontem. Mais um assalto, mais uma vítima fatal. Ela está morta, a empresária. Ninguém poderá lhe devolver a vida. Os bandidos fogem, podem ou não ser presos. E depois de presos, o Estado os acomodará durante algum tempo em suas dependências prisionais socialistas. Vamos dizer assim, que aqui no Piauí, não é? Dependências socialistas. Onde condenados recebem dinheiro para ficarem ali. Sem fazer absolutamente nada. A não ser maquinando novos crimes. Só é o que eles fazem. Vamos lá para aquelas... Lá não tem nada. Aqui tem uma penitenciária aqui na estrada, na Alta Teresina, que é a penitenciária agroindustrial Major César Oliveira. Ela foi concebida, originalmente, como um projeto de que os detentos ali, de crimes de menor potencial ofensivo, claro que condenados da justiça, para que eles tivessem condições de trabalhar, de prestar um serviço, fazer uma roça, fazer um pão, não é? Nunca funcionou esse projeto. Está lá. Só é o ócio que prevalece e que todo mundo sabe o que é o ócio na vida da sociedade, na vida de cada pessoa. O ócio é o pai e a mãe de todos os males. Então, o que essas pessoas ficam fazendo lá? Planejando novas maldades, planejando mais homicídios, no sentido de infelicitar outras famílias. E parece um bordão antigo dos tempos da era dourada do rádio brasileiro, meu caro Paulo e ouvintes da FM Cultura Teresina, quando se diz o seguinte, Quem sabe o mal que se esconde no coração dos homens? Aí a voz responde, O sombra sabe. Uma voz tenebrosa, uma voz que parece surgida de muitas profundezas abaixo. Essa voz do sombra dos anos 30, 40. Quem sabe o mal que se esconde no coração dos homens? O sombra sabe. Bom, lamentável acontecimento que marca a vida teresinense, cena do cotidiano, fato do cotidiano, assalto, que é o latrocínio, assalto seguindo de morte. Tânia Alves está morta, ninguém poderá lhe devolver a vida. Mesmo que os marginais sejam identificados, presos, condenados, nenhuma punição será suficiente para garantir a aquietação do espírito da família de mais uma vítima. E o que é pior, ainda tem quem diga que o problema do crime é de responsabilidade da família. Absolutamente. Eu discordo completamente. A responsabilidade pelas práticas criminosas no Estado do Piauí é do poder público, do Estado, que é responsável pela segurança pública. Quem tem que garantir a segurança da população são eles que têm recursos, que arrecadam impostos com essa finalidade. Quer dizer, a família, ela forma indivíduos, mas não é a família que responde pelo sistema de segurança. Quem responde, e mal, é o governo, do Estado. Muito mal mesmo. E essas armas, Paulo? Eu até já falei também em outras oportunidades, essas armas, a pessoa matou com uma arma de fogo. Isso incomoda. Por quê? Porque eu que sou cidadão, você que é cidadão, para a gente ter uma arma, existe uma burocracia muito grande. Burocracia muito grande. Você tem que preencher papéis, tem que se responsabilizar pela arma. Se alguém roubar a sua arma, daqui a 30 anos, se praticar um crime com ela, a primeira pessoa que vai ser instada pelas autoridades é você. Porque a arma está no seu nome, tem todo o registro. É essa situação que a gente vive aqui no Estado do Piauí. De total e completa insegurança. Não tem nem a sensação de segurança. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, essas armas circulam pela cidade, pelas cidades piauíenses, por Teresina e pelas cidades piauíenses. É difícil algum desses assaltos não terminar em morte. Exatamente por quê? Porque tem um amigo meu, que ele é coronel da Polícia Militar, Paulo de Tarso, que ele diz o seguinte, é muito cuidado com os assaltos. Por quê? Porque o indivíduo ali, ele é um pirangueiro. É o termo que eles usam. Pirangueiro. Pirangueiro, ele não está nem aí para você. Ele não sabe usar a arma. Ele pegou ali para fazer um assalto, fazer uma parada, como eles dizem. Às vezes até alugam armas. Eu já cheguei a denunciar, e repito aqui, que houve momentos em que, na própria Polícia Militar do Estado, lá no quartel da Polícia Militar do Estado, havia pessoas responsáveis pelas armas que estariam alugando armas para os bandidos praticarem assaltos, porque foi uma denúncia feita pelos próprios assaltantes. De quem é essa arma? Para essa arma, eu aluguei. Eu até, na época, entrevistei autoridades da Polícia Militar do Estado do Piauí. Então, essas armas, elas incomodam, incomodam demais, porque em toda a cidade, nós vivemos isso hoje aqui no Estado do Piauí. Será que esses marginais, Paulo e ouvintes, têm autorização para andar armados? Quem é que dá autorização para eles andarem armados? E por que é que eles andam armados? Por que tantas armas em circulação? Onde é que está a inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil? Onde é que está, por exemplo, o trabalho de blitzing nas ruas e na madrugada para apreender carros de motoristas sem documentos? É só o que eles fazem. Fazem blitz para apreender carros de motoristas sem documentos. Carros com documentação atrasada. São simples pais de família, como já aconteceu aqui, denunciamos. Pais de família, alcançados durante a madrugada, carros apreendidos, deixadas essas famílias no meio da rua, inclusive com criança pequena, por esses agentes da lei, que não conseguem, por outro lado, reprimir essa circulação de armas que acontece aqui no estado do Piauí. Os bandidos passam ao largo ali. Ninguém sabe ou garante que suas motos ou carros tenham documentação em dia. Garante-se apenas que eles estão armados e para fazer muitas vítimas durante a madrugada ou a qualquer hora do dia.